Por que que esse mago tá dando ouro pra Jesus? Tendo em vista que Jesus nasceu em uma manjedoura, aparentemente um ambiente que parece-se pobre, aparentemente de forma simples, Jesus não nasceu numa monarquia, Jesus não nasceu com família real, o pai e mãe de Jesus não tem vínculo com a realeza, por que que eu estou citando isso? Porque o presente que foi dado ao menino é um presente de alguém que se dava pra reis, só que o garoto não nasceu na monarquia, o garoto não nasceu em um ambiente real, mas o presente que ele recebe é um presente que era entregue pra rei, isso é profundo, por que que isso aqui é profundo? Porque o fato dele não nascer em uma monarquia não difere aquilo que ele é. Ele pode não ter nascido numa monarquia, mas ele continua sendo rei. Ele pode não ter nascido em um ambiente monárquico, mas ele continua sendo rei. Ele pode não ter família real, mas ele continua sendo rei. Ele pode não ter nascido em um ambiente de rei, mas ele continua sendo rei. Por que? Porque o estado que ele vive não difere aquilo que ele é. O que faz ele ser rei não é o lugar que ele nasce e nem a aparência que ele tem. O que faz ele ser rei é a essência que ele carrega. Então, quando os magos estão adorando o menino e dando ouro, reconhecendo ele como rei, eles não reconhecem o menino como rei porque nasceu em um ambiente de monarquia. Reconhece o menino como rei por causa da essência que ele carrega. Os magos estão enxergando aqui. Enxergando o quê? Que ele é o Messias. Na verdade, ele não é só rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, ele pode nascer em um estado aparentemente pobre, em uma manjedoura, mas o fato dele nascer em um estado que parece ser pobre não difere o que ele é. Ele continua sendo rei dos reis, senhor dos senhores. Continua sendo o próprio rei. A aparência não contamina a essência. Eu repito isso. A aparência não contamina a essência, nem influencia a essência. O estado que ele vive, o lugar que ele vive, o ambiente que nasceu, os pais que ele tem, não muda a essência dele. Ele não é rei pelaquilo que ele tem. Ele é rei pelaquilo que ele é. Ele não é rei pelo ambiente que ele nasceu. Ele é rei pelaquilo que ele carrega dentro dele. Ele é o Messias. Ele é o próprio Deus reencarnado de forma humana. Ok? Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores se manifestando ali. Por quê? Porque o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, e agora eu trago para a nossa vida, não são as coisas que você tem, nem os ambientes que você pisa, mas a essência que você carrega. A essência que você carrega que diz quem você é. O anel que você pode usar de teologia, o sapato que você tem, a roupa que você tem, o status que você tem, isso não diz o que você é. O que diz o que você é, é o que você guarda dentro de você. é a tua essência. A minha essência determina aquilo que eu sou. Não é o meu status. Por isso que quando Deus disse ao profeta em 1 Samuel capítulo 16, ó, não te atente pela aparência, porque o homem olha para aquilo que está por fora, porém olha para o coração. O que Deus queria falar sobre o coração? A essência. O povo vai julgar Davi pela aparência dele, pela função dele, pastor de ovelha, para ser rei? Uma função que tanto não era tão bem vista, que era menos prezada pelo pai, que o pai colocou o garoto para ficar no campo, enquanto os outros filhos mandavam para a guerra. E ser valente, homem honroso, de batalha, era o que dava status naquela época. Então você vê o próprio pai não valorizando tanto Davi pela função que ele fazia, pastor de ovelhas. Onde os outros irmãos estavam? Os irmãos estavam na guerra, os irmãos estavam na batalha, alguns estavam lá, alojados naquele acampamento lá para lutar contra a goliça, lembra? Então a função de Davi não era uma função tão reconhecida, era menos prezada, é que Deus resolveu honrar Davi. Davi não tinha aparência de rei, não tinha status de rei, não parecia ser rei, não tinha tamanho de rei, não tinha familiaridade real para ser rei, ele não tinha vínculo com a realeza para ser rei, mas Deus olhou para ele e disse, é rei. Ele não tem aparência, mas tem essência. Porque tem gente que não tem cara de pregador, não tem roupa de pregador, não tem jeito de pregador, não tem oratória de pregador, mas carrega uma essência que Deus faz dele um pregador. Porque o que diz aquilo que você é, não é aquilo que as pessoas veem, mas aquilo que você carrega. E a essência, ela faz diferença em qualquer lugar que você coloca os teus pés, em qualquer lugar que você vive. Essência. A preocupação de Deus para a nossa vida é essa, essência. Deus não vai mudar a opinião dele ao seu respeito por causa da opinião dos outros ao seu respeito. Guarda isso. Deus não muda a opinião dele por causa da opinião dos outros. Deus não muda a maneira como ele pensa sobre você por causa da opinião dos outros. Por quê? Porque os outros vão opinar na sua vida mediante aquilo que vem, mediante aquilo que ouve, mediante aquilo que escutam, mediante especulações que não necessariamente é o que tem dentro de você. Então, quando eles te julgam pela tua aparência, Deus olha a tua essência. isso não compromete a opinião que Deus tem ao seu respeito. Por quê? Porque é a tua essência que garante o teu relacionamento com ele. Aí depois as pessoas falam assim, pô, mas como é que ele consegue ficar de pé? Como é que fulana está de pé? Como é que passa tudo isso e está de pé? Como é que suporta tanto... É simples. É porque ele não deixou contaminar a essência. Não deixou. Guardou a essência. Permaneceu a essência. É por isso que eu digo, podem tirar tudo de mim. Podem tirar dinheiro. Podem tirar casa. Podem tirar carro. Podem tirar tudo de mim. Só não podem tirar a essência. A presença que está aqui dentro, a essência que carrega, ninguém tira. E aquilo que se tem, aquilo que se guarda, ninguém tem o poder de tirar de nós. Ninguém tem o poder de arrancar de nós. Sabe? Jesus é claro nisso em nascer em um ambiente que contrapõe toda a visão humana da época. Na verdade, Jesus sempre veio no contraponto em tudo nos evangelhos. Em tudo. em tudo você vai ver nos evangelhos Jesus contrariando a maneira como as pessoas enxergavam. Exemplo. As pessoas pensavam que o rei ia vir montado no cavalo. Como é que Jesus aparece? Ele monta em um jumentinho. A Bíblia ainda diz que era jumentinho. Ou seja, filhote de jumento. É interessantíssima a filosofia de Jesus. Jesus vem sempre no contraponto. enquanto uns batem na mesma moeda enquanto uns retrucam com a espada pega a espada corta a orelha reagem com a mesma ação do mundo Jesus faz ao contrário. Ele perdoa Ele ama Ele abraça porque isso é o evangelho. Jesus não deixa com que as coisas que estão de fora venham contaminar a sua essência. Então o ambiente que ele nasce não muda aquilo que ele é. Ele é rei dos reis Ele é Senhor dos senhores. Porque tem gente que nasceu em um ambiente que de repente não é uma casa luxuosa que de repente não tem um bom carro que de repente não teve uma boa cultura que de repente não teve uma boa educação foi tão humilhado sofreu tantos traumas de repente passou tantos problemas na vida só que os problemas que você passou no teu exterior não vão comprometer a essência que está dentro de você. por isso que Jesus fala que o que contamina não é o que entra é o que sai é daqui de dentro que contamina eu devo guardar isso aqui portanto que tem que guardar guarda o seu coração de tudo que se tem que guardar guarda o seu coração a essência sempre a essência toda mudança que acontece por fora é porque primeiro aconteceu por dentro você está pegando isso aqui ou não? toda transformação que acontece por fora é porque primeiro aconteceu por dentro quando muda a essência muda por fora só muda por fora porque mudou por dentro quando eu guardo a essência as coisas que estão fora não mudam aquilo que eu sou por isso não importa se nasceu numa manjedoura se não tem família real não importa porque ele carrega a essência ele é o próprio Deus e os lugares que ele vai as pessoas que ele vai se relacionar os ambientes que ele pisam não tiram dele a essência que ele carrega ele não se deixa ser contaminado pelo ambiente pelas influências pelas circunstâncias que ele nãoете ele não acontece o outro que ele se sente Obrigado.